Acordo Acordo, não sinto meus pés Acordo, não penso razão Na memória, a vida é outra 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 Acordo, não sinto meus pés Acordo, não penso razão Na memória, a vida é outra 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 Me perdi, não sei Onde foi a voz que diz O amor é bom, é mais Perdi, não sei Acordo, não sinto meus pés Acordo, não penso razão Na memória, a vida é outra 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 Me perdi, não sei Onde foi a voz que diz O amor é bom, é bom, é mais Perdi, não sei Acordo, não sei O meu coração Acordo, não sinto meus pés Acordo, não penso razão Acordo, não penso razão Na memória, a vida é outra 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 Na memória, a vida é outra